Fala aí galera do canal UABEL JOGA, eu quero mandar um abraço para todos vocês, um abraço sincero do Castanhari, que vocês sejam felizes, busquem a felicidade no coração, ou podem jogar videogame que dá no memo, beijo! Aí galera do canal UABEL JOGA, o nome já é uma merda, mas espero que o canal seja bom, é like, 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 tamo junto, é nóis! E aí